Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff retoma hoje a agenda de trabalho em Brasília após três dias de viagem a Cuba e Haiti. Ela chegou a Brasília nesta madrugada. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio da Alvorada. Então, Carandina, qual a previsão para hoje? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Bem, Renata, a agenda da presidenta Dilma Rousseff não registra compromissos oficiais para amanhã desta quinta-feira, mas eu conversei agora há pouco com a assessoria do Ministério das Cidades e eles informaram que o ministro Mário Negromonte vai ser recebido ainda de manhã pela presidenta Dilma Rousseff. Essa informação não foi confirmada pela assessoria do Palácio do Planalto. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, passa o dia em São Paulo, onde realiza exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês. De acordo com uma nota divulgada pelo hospital, a ministra deu entrada no Sírio-Libanês pouco depois da meia-noite desta quinta-feira, depois de uma crise de hipertensão. A ministra tem, de acordo com essa mesma nota, quadro de saúde estável e passa hoje, durante todo o dia, por exames de rotina. Na tarde de hoje, Renata, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, participa da abertura dos trabalhos do ano legislativo no Congresso Nacional. Uma solenidade que será realizada no plenário da Câmara a partir das 15 para as 4 da tarde, Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto